Caviar, com capa dura Vê que eu não tenho, diz que me ama Vem me namorar, meu coração te chama Vamos formar, um casal mais romântico Na terra ou lua, ou no mar atlântico Eu amo, eu amo, adoro você, meu bem Eu amo, eu amo, adoro você, meu bem Vou te pedir, fica comigo Eu quero sentir, o seu ombro comigo Fala pra mim, diz que me ama Quero escutar, suas palavras de amor Eu amo, eu amo, adoro você, meu bem 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 Eu amo, adoro você, meu bem Vamos formar, um casal mais romântico Na terra ou lua, ou no mar atlântico Eu amo, eu amo, adoro você, meu bem Eu amo, eu amo, adoro você, meu bem Vou te pedir, fica comigo Quero sentir, o seu ombro amigo Fala pra mim, diz que me ama Quero escutar, suas palavras de amor Eu amo, eu amo, eu amo, adoro você, meu bem 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 Te quero, meu bem Diz que me ama Te quero, meu bem Diz que me ama, te quero meu bem Diz que me ama, te quero meu bem Diz que me ama